Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou o Osmar Cola e olha só, novidade, o WhatsApp será pago? Muito se comenta sobre isso agora, hein? Tá surgindo muitas informações, surgindo muito bafafá aí, que o WhatsApp será pago, exatamente isso. Você vai ficar sabendo tudo agora, a gente vai falar sobre isso, sobre esse assunto, agora aqui no canal, tá? Depois dessa vinheta aqui, vamos lá, vamos conversar. Muito bem, pessoal, vou passar todas as informações que até o momento eu tenho, tá? E muito mais informações vão chegar, porque esse assunto não vai parar por aqui, não tem muito assunto para nós conversar sobre essa versão. Sim, o WhatsApp vai ter o WhatsApp pago, sim, o WhatsApp será cobrado, tá? O WhatsApp será cobrado, vai ter muita informação sobre isso, você precisa estar por dentro, você precisa saber acompanhar tudo. Então, por isso que você deve se inscrever aqui no canal, tá? Gosta de marketing digital, redes sociais, programas e renda extra, se um desses assuntos aqui desses, você gosta, já faz sentido para você, te escreve, não custa nada, só clica no botão vermelho ali em se inscrever, só não esquece de ativar as notificações, senão você acaba não sendo notificado no canal dos vídeos novos, tá bom? E no final do vídeo, se você gostou do vídeo, claro, como sempre, deixa o like aí, tá? Pessoal, olha só, muito bem, vamos falar, vamos falar que é real. WhatsApp sim, vai ser pago, isso é confirmado, tá? Vai ser, em breve vai vir novas, nova novidade, WhatsApp tá mudando bastante, aí teve muitas atualizações no decorrer desse tempo, não tanto, não só ele também, como o Facebook, como o Instagram também estão mudando, sempre gradativamente e vão mudando. E o WhatsApp sim, vai lançar agora uma versão paga, tá? Mas é um WhatsApp Business Premium, tá? Então você que utiliza o WhatsApp normal, aquele WhatsApp que não tem o aparelho que é o normal, não é o business de trabalho, fica tranquilo, não tem alteração nenhuma. A alteração vai acontecer no WhatsApp Business, tá? Ele vai se tornar um WhatsApp pago, tá? Um WhatsApp Premium, que vai ser chamado, tá? com vários benefícios, tá? Então ele vai ter alguns benefícios do quais, a gente ainda não sabe, vamos buscar sempre as informações para manter você atualizado, por isso que você tem que estar inscrito no canal para sempre ficar informado, bem informado sobre isso, tá? E vai ser o seguinte, hoje você consegue se conectar em até quatro aparelhos com essa nova versão, que era a versão beta, agora ficou uma versão definitiva, né? Antes era uma versão beta, agora ela é definitivamente aprovada e você consegue se conectar em até quatro aparelhos. Se você não sabia, você pode fazer um teste, você pode se conectar ao teu WhatsApp, no WhatsApp Web, outros celulares, até quatro dispositivos você pode conectar ao teu WhatsApp, tá? Agora, nesse momento. O WhatsApp Business é o que eu estou falando, tá? E a partir do momento que ele se tornar Premium, uma das novidades que já vem com uma função extra, especial para quem vai pagar aí, vai ser que você vai poder se conectar em até dez aparelhos, é isso aí, até dez aparelhos, mesmo o teu celular estando fora de área, os outros aparelhos conectados na web ou nos celulares com um único número, vão estar funcionando tudo normal, tá? Então, isso para uma empresa é sensacional aí, com dez contas funcionando ao mesmo tempo, mesmo que um telefone esteja fora de área, tá lá carregando, os outros vão estar tudo trabalhando na versão beta, na versão beta que a gente fala, né? Foi acostumado a ficar falando versão beta, mas que é a versão oficial, a que se tornou real agora aí e vai funcionar, e tem dez aparelhos. Essa é uma das novidades que está chegando aí. E claro que depois vai ter muito mais diferencial, né? Como mudança de arquivo, hoje você tem X mega que você pode enviar de arquivo no teu WhatsApp aí, o Business, tanto quanto o outro, mas no Premium vai ter um tamanho muito maior que você vai poder enviar, isso facilita muito mais para as empresas enviarem arquivos, tá? Então, até porque, como se diz, o WhatsApp Business é para trabalhar, é para a empresa, então vai ter muitas funções relacionadas a isso, para ajudar as empresas a usarem essa ferramenta e ajudar muito mais. Como eu comentei agora, muito mais informações a gente não tem ainda, porque é novidade. Esse WhatsApp Business Premium vai vir. Em breve, nas próximas atualizações, ele vem agora com uma versão beta também, que é de teste, para que as pessoas testem essa função. Eu não sei agora se vai ser cobrada essa versão beta ou não, mas logo, claro que assim que sendo aprovado, todo o tempo da versão beta for aprovada, ela vem definitivamente. E aí, claro, quem quiser utilizar a versão Premium vai pagar ali um X valor, do qual a gente não sabe se será mensal, anual, como será cobrado ainda. Essas novidades a gente vai sempre estar trazendo aqui no canal, tá? Sempre nós vamos estar trazendo informações sobre o andamento e tudo mais, para vocês ficarem cientes. E é importante que vocês acompanhem, todos nós, no caso, nós também estamos sempre acompanhando, porque são novidades, coisas legais que vêm aí. E é interessante para depois, quando você for, chegou o momento de você fazer essa migração ou não, você saber avaliar se vale a pena mudar para o WhatsApp Business Premium ou continuar no Business Normal, tá? Então, fica a dica aí, fica ligado. Logo mais, então, a gente vai voltar, tá? Essa é uma informação importante para passar para vocês, porque talvez você não sabia, até comenta na descrição do vídeo se você já sabia que a versão WhatsApp Business Premium está para chegar. Assim, a gente vai trocando uma ideia, tenho satisfação em responder cada um que colocar aí o seu comentário no vídeo. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo, grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.